Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios do limão para a sua saúde. 1. Auxilia na digestão. Os limões são ricos em fibra, o que significa que podem ajudar a melhorar a digestão. As fibras presentes nos limões ajudam a regular o trânsito intestinal, diminuindo assim o risco de problemas digestivos. 2. Rico em vitaminas e minerais. Os limões são ricos em vitaminas e minerais que desempenham um papel importante na manutenção da saúde geral. Eles contêm vitamina C, que é um antioxidante importante que ajuda a manter o sistema imunológico saudável. 3. Promove a perda de peso. Os limões são extremamente baixos em calorias e têm um alto teor de fibra. Isso significa que eles ajudam a reduzir o apetite e estimular o metabolismo. 4. Pode ajudar a prevenir doenças. O ácido cítrico presente no limão tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que podem ajudar a prevenir doenças crônicas como câncer e doenças cardíacas. Além disso, o limão também contém niacina, que ajuda a reduzir o colesterol e o risco de derrame. 5. É bom para a pele. Os limões possuem propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a melhorar a saúde da pele. O ácido ascórbico presente no limão também pode ajudar a prevenir o envelhecimento precoce da pele, como rugas e manchas. Se está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo para receber mais conteúdos como esse. 6. Combate a acne. O limão possui propriedades antibacterianas que ajudam a combater bactérias que causam acne. Ele também tem propriedades cicatrizantes, que ajudam a reduzir a inflamação e acelerar o processo de cura. 7. Reduz a pressão sanguínea. O limão é rico em potássio, que ajuda a reduzir a pressão arterial. O potássio é conhecido por relaxar os vasos sanguíneos e ajudar a controlar o batimento cardíaco, o que significa que a pressão arterial não se eleva tanto. 8. Previne o escorbuto. O escorbuto é uma condição causada pela deficiência de vitamina C no corpo. O limão é rico em vitamina C, o que significa que ele pode ajudar a prevenir o escorbuto. Além disso, a vitamina C também pode ajudar a fortalecer o sistema imunológico. 9. Limpa o organismo. O limão possui propriedades diuréticas e desintoxicantes, o que significa que ele pode ajudar a limpar o organismo. Quando você consome limão, ele ajuda a eliminar toxinas e impurezas do corpo, o que é ótimo para a saúde geral. 10. Melhora o humor. Os limões têm sido usados há séculos para melhorar o humor. O limão é rico em vitaminas B, que são conhecidas por ajudar a combater a depressão. Além disso, os limões são ricos em antioxidantes e nutrientes que podem ajudar a melhorar o humor e reduzir o estresse. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo! E aí E aí E aí Abertura